Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Por São Luís Maria Grignon de Monfort Parágrafo 164 Segundo, esta devoção é um meio seguro para ir a Jesus Cristo porque pertence à Santíssima Virgem e lhe é próprio conduzir-nos a Jesus Cristo como compete a Jesus Cristo conduzir-nos ao Pai Celestial e não creiam erroneamente as pessoas espirituais que Maria seja um empecilho no caminho que conduz a união divina pois seria possível que aquela que achou graça diante de Deus para o mundo todo em geral e para cada um em particular fosse um empecilho a uma alma que busca a grande graça da união com Ele seria possível que aquela que tem sido cheia e superambundante de graças e tão unida e transformada em Deus a ponto de Ele encarnar-se nela impedisse uma alma de ficar perfeitamente unida a Deus é verdade que à vista de outras criaturas ainda que santas poderia, talvez, em certos tempos retardar a união divina mas não Maria como já disse e direi sempre sem me cansar uma das razões porque tão poucas almas atingem a plenitude da idade de Jesus Cristo é que Maria a mãe do filho e a esposa do Espírito Santo não está suficientemente formada nos corações quem quiser o fruto bem maduro e formado deve ter a árvore que o produz quem quer possuir o fruto de vida Jesus Cristo deve ter a árvore da vida que é Maria quem quiser ter em si a operação do Espírito Santo deve ter sua esposa fiel e inseparável Maria Santíssima que o torna fértil e fecundo como já dissemos alhores é uma das razões que o que é 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 que é